Olá pessoal, mais um Bia Testou aqui para vocês. Hoje eu vou falar de uma máscara que eu recebi da empresa Máscara de Beleza. Bom, como o próprio nome fala, a máscara é composta por essência. E no meu caso, a minha foi a essência de morango. O morango, ele é rico em vitaminas, como por exemplo a vitamina C, A, E, B5 e também B6. Máscara de Beleza. Máscara de Beleza. Vamos ver o que tem que vir aqui. Nossa, prega. Agora eu entendi, o produto está dentro desse negocinho e vai para a pele. Olha o meu rosto, como o meu rosto está agora. Aprendendo, gravando vídeos para vocês. Gente, eu fiquei mais ou menos uns 10 minutos com essa máscara e começou a me, tipo, pinicar, sabe? E tapou com o meu olho. E eu estou louca para tirar ela. Ela tem um cheirinho de pinga. Essa é a verdade. O cheiro dela é um cheiro de pinga. E é um cheiro forte para você ficar no rosto. Acho que eu vou tirar de cima para baixo. O tecido da máscara é bem, bem molhado. Algumas pessoas falam que sentiu a refrescância na hora que colocou a máscara no rosto. Eu não senti porque eu acho que eu fiquei incomodada com o cheiro da máscara. Eu achei muito forte o de morango. E eu acho que eu não senti essa refrescância. Eu não relaxei para, sabe? Vocês entendem? Eu não gostei muito do cheiro e eu acho que isso me incomodou. E eu não senti tanta diferença na refrescância. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!